Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer a Tarte de Amêndoa Caramelizada. Para fazer esta sobremesa tradicional, vou usar os seguintes ingredientes. Para a base, 150g de manteiga com sal à temperatura ambiente, 175g de açúcar, 175g de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de chá bem cheia de fermento em pó, 2 ovos, 4 colheres de sopa de leite. Para a cobertura, 125g de açúcar, 125g de manteiga com sal, 4 colheres de sopa de leite, 150g de miolo de amêndoa palitada, uma tarteira com funda movível e 32 cm de diâmetro, untada com manteiga, forrada com um círculo de papel vegetal e novamente untada com manteiga. Comece por fazer a base. Numa tigela, coloque a manteiga cortada em pedaços e o açúcar. Bata até que fique um creme. Enquanto bato, junte ao creme um a um os ovos partidos. Bata até que fique um creme homogéneo. Bata até que fique um creme. Depois do creme batido, junte o fermento e 1 terço da farinha peneirada. Envolva tudo com uma colher. E vá juntando a restante farinha peneirada. Misture muito bem até que fique uma massa homogénea. Espalhe o preparado no fundo da tarteira. Leve ao forno pré-aquecido nos 170ºC e deixe cozer entre 12 a 15 minutos. Entretanto, prepare rapidamente a cobertura. Num tacho, leve ao lume a manteiga, o açúcar, a amêndoa e o leite. Mexa e deixe derreter a manteiga. Depois da manteiga derretida, deixe ferver em lume médio durante 3 minutos. Passados os 3 minutos, retire. Entretanto, e passados os 12 minutos da tarte no forno, retire-a e cubra-a rapidamente com o preparado de amêndoa para que este não arrefeça e solidifique. Não é necessário espalhar com muito rigor a amêndoa, pois no forno, o açúcar irá derreter e espalhar-se-á uniformemente. Coloque novamente a tarte no forno e aumente a temperatura para os 190ºC. Deixe alourar cerca de 7 minutos até que a amêndoa fique tostada a gosto. Depois da tarte lourinha, retire-a e deixe arrefecer. Depois de fria, passe com uma faca à volta da tarte e desenforme. E está pronto a servir! Espero que gostem desta receita, bom apetite!